Olá pessoal, tudo bem? Síndicos e síndicas de todo o Brasil. Estamos aqui com Antônio Gentil, síndico profissional aqui na região de São Paulo, do ABC Paulista. Vai falar um pouquinho mais de dicas aí para vocês, síndicos, que estão atuando no mercado de condomínios, tanto da forma profissional como síndico orgânico. Antônio, me fala aí, como é que está a gestão condominal em si? Como é que você vê a gestão condominal na base da paciência? Como lidar com os condôminos? O que que hoje você dá de dica para os síndicos de todo o Brasil que estão assistindo a gente para fazer uma excelente gestão? Primeiro, tem que ter muita paciência, tranquilidade, conhecimento, experiência. Conhecimento que eu digo é conhecimento com relação às leis que acabam influenciando na gestão de um condomínio. É fundamental você saber aonde e como e você pode agir, para que você não corra risco e também os condôminos e o condomínio também. E a relação é muito importante. E ter conhecimento. Conhecimento que eu digo é você saber aonde buscar os fornecedores, os prestadores de serviço capacitados e corretos e confiantes. Eu indico o Conas e essas rodadas de negócio que é sensacional até para você interagir e conhecer novos parceiros e são prestadores de serviço capacitados. É muito feliz de estar aqui e sempre dividindo o nosso conhecimento com todos. E é legal porque o condomínio está sempre fazendo algum trabalho, né? De alguma coisa. Ou portaria remonta ou terceirizada ou tem um pessoal aqui também de eficiência energética, de segurança. E o que você está achando da rodada? O que você está vendo das empresas aqui? Sensacional. São empresas capacitadas e homologadas e com uma experiência tremenda. Lógico, tem que saber escolher. Mas aqui o importante é que você já tenha as empresas já peneiradas, ou seja, capacitadas para que possa fazer um trabalho com segurança e responsabilidade, principalmente com relação benefício, custo-benefício para o síndico e para o condomínio, né? Legal. Antônio, obrigado pela tua presença aqui hoje, tá? Temos bastante trabalho pela frente ainda. Fiquem com mais imagens aí, pessoal. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.